Depois que você conheceu as apostas, ela foi em 2017 e em diante, cobrindo ali os times regionais, você tentou aplicar alguma coisa nas equipes ali, tentar fazer algumas apostas? Pelo conhecimento que você tinha assistindo alguns jogos ou era uma coisa que você não misturava? Não, não misturava. Eu acho que isso nunca passou muito pela minha cabeça, Sérgio, mas pensando assim agora, eu acho que eu não tinha nem conhecimento pra isso ainda. Eu fiquei muito focado em tentar criar um método, em tentar ganhar dinheiro logo. Sim. Ganhar dinheiro no sentido de ser consistente, não de ficar rico, de ser mega lucrativo, não isso. Mas não quebrar banca, né? Parar de quebrar banca. Isso. Fazer um extra. Exato. E... Então eu ficava fuçando métodos e métodos e métodos e possibilidades e tal, e testando, e aplicando, e me arrebentando na maioria das vezes e tal. Mas não me recordo, assim, acho que não, de aplicar nos times. Até porque geralmente eram campeonatos mais, campeonatos inferiores, né? Nessa época eu cobria bem menos o Ituano. O Ituano jogava campeonatos grandes e tal, mas cobria muito o São Bento, por exemplo, porque era a Série A2, o Paulista, algo assim. É até difícil lembrar e associar, né? Perceber que poderia apostar naquelas equipes, porque é campeonato tão diferente do que você às vezes via lá nas grandes competições. Geralmente a pessoa que está iniciando quer apostar nos grandes campeonatos. É, então, e... Nessa coisa de ser meio que... Meio não, bastante autodidata, eu cometi alguns atropelos, né? Então, por exemplo, eu demorei muito para entender o que era unidade. Eu entendi o que era gestão de banca, eu entendi que você não podia colocar mais do que você pode, aquela coisa toda. Mas se você me perguntasse, assim, o que é uma unidade? Eu não sabia responder. Mas eu sabia a estratégia do lei ao empate com proteção no 0x0. Sei lá, entendeu? Então, eu meio que atropelei as coisas, né? Inverti a ordem. E... Até que um dia eu vi um vídeo do Danilo Pereira, ele também nunca mais esquece desse dia. Sim. O vídeo era assim, vou te explicar o que são as unidades. Falei, ah, muito bom. Então, explique. Aí você entendeu. Aí eu entendi. Que massa, cara. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou ali naquele início que você estava no treino esportivo? Eu acho que esse aprendizado, mas não... Bom, primeiro que o conteúdo, naquela época, ele era bem mais restrito do que é hoje, né? Sim. Mas eu acho que essa ansiedade de querer resolver tudo logo, fazer tudo rápido, ser lucrativo logo, e não dar tempo ao tempo, né? Por outro lado, isso me trouxe uma bagagem muito grande, que foi o que me levou depois a ser o que eu sou hoje, né? Em termos de conhecimento. Porque chegou uma época, como eu brinquei, não tinha um vídeo do YouTube que eu não tinha visto. Você podia botar, cara, o... Paulo Rebello aqui, né? Na frente aqui. Já tinha visto tudo. Não, porque eu trocava ideia com ele de igual para igual. Claro, sem o conhecimento técnico, mas eu ia conseguir conversar. Até pela bagagem jornalística, você consegue, né? Sim, sim. Ter uma comunicação mais aflorada. Mesmo eu sendo um opostador merreca. Então, assim, se por um lado eu fui muito ansioso para tentar, enquanto apostador, obter logo os meus ganhos e tal, e atropelei o processo, por outro, enquanto jornalista, né? Enquanto comunicador, eu fui adquirindo uma bagagem, um conhecimento gigantesco, que foi o que me levou depois a seguir a carreira. Sim, com certeza. Muito bom, cara. E o que foi que fez com que você passasse a ganhar dinheiro, de fato, ali naquele início? Foi alguma metodologia que deu certo para você, a primeira de todas? Eu acredito que talvez você nem aplique mais ela hoje em dia, mas como foi que você se encontrou? Na verdade, no início, não. Bem depois, bem depois. A história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar dar uma encurtada. Então, teve esse primeiro momento aí de muito atropelo, das estratégias todas e tal. Chega aquele momento que você pensa em desistir, e falar, acho que isso aqui não vai ser para mim e tal, mas vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E eu tentava... Ah, acho que passou batido, né? Eu fui muito pelo lado do trading no começo, por conta daquele primeiro curso e tal, né? Eu não citei o Clube da Aposta, por exemplo, né? Também tinha muito, muito conteúdo. Na sequência, o próprio Aposta FC, que é onde eu trabalho hoje. Depois, o próprio Aposta 10, que também tem um conteúdo muito forte. Aí você começa a ampliar o leque, né? A Academia das Apostas. Enfim. E nessa de trading, 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 eu descubro o tênis. O trading em tênis. Todo um desses podcasts, desses programas de entrevistas, não tinha podcast na época, mas era aqueles programas de entrevistas longos, né? Que o pessoal fazia via chamada de vídeo. Sim, Skype. É. Com algum apostador, cara, que eu não vou conseguir lembrar o nome, algum trader em tênis. E ele falou uma... E ele falou uma frase que nunca mais me saiu da cabeça. Ele falou assim, o tênis é binário. São duas opções. É, o cara tem que jogar o ponto. Não é igual ao futebol. Então, assim, pode estar um sete a zero. Estou jogando eu contra você. Estou ganhando o jogo por um a zero no segundo game. No segundo sete. Está cinco a zero para mim e naquele game eu estou sacando e está quarenta a zero. Ou seja, eu só preciso de um ponto para ganhar o jogo. E eu posso perder um monte de ponto aqui e ainda assim vou precisar só de um para ganhar o jogo. Mas eu tenho que jogar. Eu não posso fazer cera. Eu não posso me machucar. Eu não posso. Não posso. Eu tenho que jogar. Sim. E se eu jogar e começar a perder, começar a perder, começar a perder, minha odd vai subir. E a sua vai descer, vai valorizar. E aquilo me deu um estalo. Aí eu falei, ah, talvez seja esse o caminho então. Comecei a pesquisar o tênis. No que eu pesquiso o tênis eu encontro um cidadão chamado Tiago Meirelles. Sim, conheço. Que é o Tiagão lá do Trade Like a Pro. Que esse sim é o grande responsável pela virada de chave na minha vida como apostador. Adquiri lá os produtos. Aliás, sou cliente dele até hoje. E como as coisas são, né? Eu me lembro também do dia. Me lembro onde eu estava. Era um dia 1º de maio, um feriado. Eu estava viajando. Estava na praia com a minha esposa. Eu me lembro de eu conversando com o Tiago no Facebook. Enfim. A gente acertando ali. a contratação do plano e tal. E comecei a enveredar um pouco pelo lado do tênis. E aí comecei a conhecer o mundo estatístico. Já nessa época. É, porque o trabalho do Tiago ele é focado muito em estatística. 100% praticamente. No tênis ele usa muita leitura de jogo. Ele é muito bom em tênis. mas muito estatística também. E comecei a falar esse negócio aqui de estatística é legal. Esse negócio aqui não mexe com as minhas emoções. Esse negócio aqui é preto no branco. O que o número indica, indica. Pronto, acabou. Fiz um bom tempo de trading em tênis. Bati muito a cabeça também. Não foi tão legal. Foi legal por um bom tempo. Depois não mais. Você conhecia bem da modalidade do esporte? Acompanhava? Ah, um tanto. Um tanto. Não de maneira fanática e tal. Eu sempre... Cara, eu sou geração show do esporte na Bandeirantes do domingo ao longo do dia. Então, assim, cresci vendo todos os esportes possíveis e imagináveis. Então, essa paixão, esse prazer de ver esporte sempre foi muito grande. Com o Tiago eu descubro as estatísticas em futebol. E aí, eu acho o meu caminho. É claro que assim... Isso foi em que ano, mais ou menos, já? 2018, 2019? Ah, por aí. Por aí. É claro que assim, eu estou encurtando muito a história. É um processo longo, né? Nesse meio tempo tem muita cabeçada aqui e tal, né? Mas aí, sim, eu começo a desenvolver métodos com base 100% estatística. Eu uso a plataforma dele mais assim os números que estão lá são números públicos, né? É uma questão de ficar mais fácil de você... Juntar ali e reunir as informações. E aí, sim. Aí foi uma virada de chave de falar, opa, aqui tem um caminho. De ter esse caminho até efetivamente virar consistente também foi muito tempo, né? Depois. Mas aí que eu conheço as estatísticas e falo, ah, não, cara, é aqui. Porque eu não quero... eu não quero eu achar que vai sair gol ou que não vai sair gol. Eu quero que o número me indique qual é a probabilidade de sair gol e eu resolvo se nessa probabilidade eu aposto ou não. Nesse meio tempo ainda teve... Aí foi legal, eu aproveitei bastante aquele boom dos cantos, lembra? Sim. Isso foi na época do SBX. Sim. 2019. E o mercado de escantesco começou a aparecer, várias referências começaram a aparecer também. Eu acho que o primeiro momento em que... Acho não, tenho certeza. O primeiro momento em que eu ganhei uma grana legal, assim, legal no sentido de que ajudava nas contas do mês naquela... naquele momento, foi ali. E foi muito importante porque era uma... um momento ali em que a minha esposa é professora, né? Estava com pouca aula. Professora é um... é um problema, né? Porque você pode ter um semestre com 50 aulas e outro com 5, né? Então, assim... Então, a gente... Aí o mercado de cantos, ele me ajudou muito. Ele nos ajudou muito naquele momento ali, né? Mas também foi pontual, né? Porque o mercado mudou como era de se esperar. Mas você fazia o que no mercado de escantesco naquela época? HT. Over Limit HT e Over Asiático no HT. No ao vivo era só? No ao vivo, só. Ali vidrado na tela procurando as oportunidades. É. Era o método do Jairo. É... Eu não vou lembrar agora os números, mas era, sei lá, X ataques perigosos, X finalizações com 35 do primeiro tempo. Se a odd do limite tivesse 2, entrava. A odd do limite em 2 hoje... Com 35. Não, não tem, não. Do limite asiático primeiro com 35 e com 37, 38 do limite mesmo, né? Era uma mãe, né? Era. O mercado era uma mãe, era uma delícia. a meninais o fim. E né? e aí você fala